Olá, Sr. Presidente, muito obrigada, cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Ministra e agradeço a oportunidade de poder participar nesta audição a partir dos Açores. De facto, já aqui foi referido que esta pandemia e os efeitos desta pandemia são extensíveis a todo o território e, portanto, os Açores não são, de facto, uma exceção, infelizmente, e a realidade é que os agricultores açorianos já sentem os efeitos decorrentes desta pandemia. E, neste sentido, existem três pontos que eu gostaria de questionar a Sra. Ministra, que se prendem com a liquidez, com a comercialização e com a coordenação. Uma das principais preocupações é, de facto, que nós podemos garantir a liquidez aos agricultores e, neste âmbito, revela-se crucial a antecipação das ajudas da União Europeia o mais depressa possível. A Sra. Ministra já nos transmitiu que foi autorizado o pagamento para outubro e, portanto, esta antecipação do pagamento das ajudas, que seria em dezembro. Mas a minha questão é se, no caso do Leite, e tendo em conta que é um dos setores mais afetados, estes pagamentos poderão ainda ocorrer antes de outubro. O outro ponto prende-se com a comercialização e, em particular, dos laticínios. Isto porque, mesmo antes desta pandemia, já sentíamos dificuldades neste setor, devido ao Brexit e ao aumento das taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos da América, situação que se agravou agora com a pandemia do Covid-19, com o encerramento das fronteiras e a redução de consumos. E esta situação é preocupante pelo impacto que terá, acima de tudo, nos rendimentos dos produtores, o que reforça ainda mais a importância de termos estratégias para o pós-pandemia. E aquilo que eu pergunto, Sra. Ministra, é se Portugal tem articulado com a União Europeia medidas de exceção, como o reforço do POSAI ou a utilização de mecanismos de intervenção em sectores como do leite, da carne e das flores, que poderão ser, sem dúvida, instrumentos fundamentais para ultrapassarmos esta crise. E, por fim, solicitava a Sra. Ministra que nos também informasse como é que tem sido feita a coordenação com os governos regionais, em particular com o Governo Regional dos Açores, tendo em conta que a coordenação é, de facto, fundamental na gestão de uma crise desta natureza, de forma a que se possam encontrar os melhores instrumentos de defesa dos agricultores, em particular dos agricultores açorianos, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Muito obrigada.